Ainda não se inscreveu no nosso canal? Se inscreva e fique mais afiado. Rumo a 2 milhões de inscritos. Contamos com você! Velhos conflitos e novos conflitos também. Olha só. Eu não vou ser fingido. Não olha na sua cara porque eu não gosto de falar com você. Porque eu não sei ser falso. Não sinto verdade em você. Acho você sim incoerente. Você está onde te convém. Em todos os seus direitos, falas, andados, posicionamentos e etc. Acho você um falso. Acho você extremamente sem educação. Extremamente grosso com as pessoas. Extremamente soberbo. Que bom. É isso. Mais alguma coisa? Não. Era só isso mesmo. Ainda não entendi muito bem essa história, mas tudo bem. Ainda não entendi muito bem essa história.